O novinha malvada quer ir lá pra casa Fazer uns proibidos de luz a pagada Sabe que eu sou cria e não dispenso não Pode vir sem roupa e sem coração Tu vai ficar de pé na pamba Depois que eu te pegar em cima da minha cama Tu vai ficar de pé na pamba Hoje que essa novinha se apaixona Tu vai ficar de pé na pamba Depois que eu te pegar em cima da minha cama E ela vai jogar de ladinho de frente e de costa E ela vai jogar de ladinho de frente e de costa Vai jogar, vai jogar, suimilão, além, Leu Santana, Gonçalves, a mistura que você esperava chegou O novinha malvada quer ir lá pra casa Fazer uns proibidos de luz a pagada Sabe que eu sou cria e não dispenso não Pode vir sem roupa e sem coração Tu vai ficar de pé na pamba Depois que eu te pegar em cima da minha cama Você vai ficar de pé na pamba É hoje que essa novinha se apaixona Vai ficar de pé na pamba Depois que eu te pegar em cima da minha cama Bora joga, bora joga, bora joga, bora joga E ela vai jogar de ladinho de frente e de costa Vai jogar, bora joga, bora joga, bora joga Tu vai ficar de pé na pamba Depois que eu te pegar em cima da minha cama Tu vai ficar de pé na pamba É hoje que essa novinha se apaixona Acertamos de novo